27 de maio, Santo Agostinho de Cantuária, Bispo, ano 604, 605, Cantuária, Inglaterra. A Grã-Bretanha, evangelizada desde os tempos apostólicos, o primeiro missionário que lá desembarcou teria sido, segundo uma lenda, José de Arimateia, havia recaído na idolatria após a invasão dos saxões no século V e no VI. Quando o rei do quente, Etelberto, desposou a princesa Cristã Berta, filha do rei de Paris, ela mandou que fosse edificada uma igreja e alguns padres católicos viessem celebrar os sagrados ritos. Recebendo a notícia, o Papa Gregório Magno julgou que os tempos estavam maduros para a evangelização da ilha. A missão foi confiada ao prior do mosteiro beneditino de Santo André, Agostinho, cujo principal qualidade não deve ter sido a coragem, mas em compensação era muito humilde e dócil. Partiu de Roma à frente de 40 monges em 597. Fez uma parada na ilha de Leirins. As informações sobre o temperamento belicoso dos saxões amedrontaram-no de tal modo que voltou a Roma para suplicar ao Papa que mudasse de programa. Para encorajá-lo Gregório nomeou Abade e pouco depois, para fazê-lo dar o passo decisivo, apenas chegando na galha, fez que fosse sagrado bispo. A viagem ocorreu igualmente em breves etapas. Por fim, com a chegada da primavera, lançaram-se ao largo e chegaram à ilha britânica de Tene, onde o rei, movido pela boa esposa, foi pessoalmente encontrá-los. Os missionários aproximavam-se do cortejo real em procissão ao canto das ladainhas, segundo o ritual introduzido recentemente em Roma. Para todos foi uma feliz surpresa. O rei acompanhou os monges até a residência já fixada em Canterbur, no meio da estrada entre Londres e o mar, onde surgiu a célebre abadia que tomará o nome de Agostinho, coração e sacrário do cristianismo inglês. A obra missionária dos monges teve êxito inesperado, pois o próprio rei pediu o batismo, arrastando com o seu exemplo milhares de súditos a abraçarem a religião cristã. Em Roma a notícia foi recebida com alegria pelo Papa, que expressou sua satisfação nas cartas escritas a Agostinho e a Rainha. Juntamente com um grupo de novos colaboradores, o Santo Pontífice enviou a Agostinho o Palio e a nomeação de arcebispo primais da Inglaterra, mas ao mesmo tempo admoestava-o paternalmente a não se ensoberbecer pelos sucessos obtidos e pela honra do alto cargo que lhe conferia. Seguindo as tradições do Papa quanto à repartição dos territórios eclesiásticos, Agostinho erigiu outras duas sedes episcopais, a de Londres e a de Rochester, consagrando bispos melito e justo. O santo missionário morreu a 26 de maio de 604 e foi sepultado em Canterbur na igreja que traz o seu nome. Santo Agostinho de Cantuária, rogai por nós! Amém. Amém.